E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comprei a Lopar para a carteira de dividendos, aquela que eu iniciei com vocês aqui no canal, investi em R$250,00 por mês. Comprei também para a minha carteira principal porque a Lopar eu acho que é uma oportunidade muito interessante nesse momento. Ela tem bastante entregas aí para 2022 e provavelmente vai começar a pagar dividendos melhores aí em 2023, ou seja, talvez 2022 seja o último momento aí de oportunidade de compra barato da Lopar. Então vamos comentar aqui o case dela, o que ela é? Basicamente, principalmente uma transmissora de energia, mas ela também é geradora de energia. Então ela tem aqui 6.408 km de transmissão de energia mais 1.521 km em implantação. Então isso aqui é o que vai estar sendo entregue aí ao longo do tempo. Nós temos 673 em geração, já em operação, e 124 em implantação, sendo que mais 23 aí está em licenciamento, então está aí numa fase um pouco mais atrás. Na sequência aqui, vendo a diversificação geográfica, é bastante relevante, está espalhada pelo país as linhas de transmissão. Assim como também a geração de energia espalhada pelo país, os azulzinhos são os que já estão em operação, os verdinhos estão em implantação, né? E também tem até fora do Brasil, no Peru e na Colômbia. Na Colômbia tem inclusive também transmissão de energia. Então é uma empresa aí com bastante diversificação, o foco dela é transmissão de energia, mas ela também gera. E como não pode deixar de ser, a Lopar, ela consegue antecipar essas entregas geralmente, então antecipou em 11 meses essa última linha aí que entrou em operação de transmissão de energia. Ela também entrou agora recentemente em operação a sua geradora de energia, então entrou aí em maio, junho e julho as três unidades aqui. Então é mais dinheiro aí para o caixa da empresa. Dando uma olhada na atualização aqui das transmissoras que ela implantou, ela basicamente antecipou todas, né? Que é uma antecipação de oito meses, 16, 11, 8 meses, uma rápida antecipada aí de 591 milhões. E a Lopar fez aquisição aqui recente, né? Aumentando a sua participação no Foz do Rio Claro, aumentando aí de 69,8 para 100% a sua participação, então também é mais geração aí de dinheiro. E aí recentemente a Lopar aumentou a participação no Foz do Rio Claro, saindo aí de 69 para 100% a participação dela. Também aumentou aqui via aquisição na transmissão Caminho do Café, ela saiu aí de 51 para 65,7, aumentando aí 14,7 via exercício de carro. Ela tem outras causas que ela pode inclusive aumentar a participação em outras linhas de transmissão via aí o PFIN11, né? Que é um FIP aí de participação e ela tem uma parceria com eles e ela tem algumas prioridades aí para exercer essas causas e obter aí maiores RAPs. Então ela aumentou aqui a RAP nessa participação aqui de 91 para 117. Então caso aí não consiga ganhar novas licitações, ela pode recorrer aqui ao PFIN11 e exercer alguma das suas causas aí, tá? Que está a recomposição da RAP da Lopar, tá? Ela está fazendo a previsão aqui, então nós temos o ciclo de 2021, 2022 até 2023, 2024. Temos 2.1 agora e olha só, vamos perder uma parte da RAP, 62 aqui. É normal essas perdas de RAP, é redução, né? A queda de 50% que acontece principalmente aí com a própria Lopar e a Taesa, né? São aquelas RAPs que no décimo sexto ano sofrem redução. A transmissão pública, por exemplo, praticamente não tem esse tipo de RAP. Então é muito comum aí com a Lopar e a Taesa. Então teve aqui a queda da RAP, mas olha só, as implementações são muito mais, né? Perdeu 62, mas ganhou 120, 124, 113, 57 e mais aqui 437. Saltando aí ao final desse ciclo para 2,9. Então olha esse aumento que vai dar aqui, já é um sinal que a empresa vai daqui a pouco começar a ser valorizada, né? Os resultados do lucro dela e as margens, são mantidas margens de um tempo para cá, margens muito interessantes. E ela deu este salto aqui no lucro, né? Porém aqui também muito impulsionado pelo reajuste aí, reajuste pelo IGPM. Lembrando que ela tem os mesmos tipos de RAP, muito similar na verdade, né? A Taesa, então também ajusta aí bem forte pelo IGPM. Para estar bem atento aí é o leilão de transmissão, né? No dia 17 do 12, sexta-feira. São cinco lotes em disputa, um valor aí bilionário em investimento e também uma RAP bastante relevante aí na disputa. Várias empresas vão querer, né? Então vamos ver se a Lopar leva essa. Ela também no seu portfólio aí de geração, ela já tem as hidrelétricas e também está ampliando aí, principalmente, o seu portfólio, né? É eólico, tá? Podem ver aqui o portfólio eólico aí sendo evoluído. Também o solar tem aqui. E ela tem também o pipeline, como a gente pode ver aqui, com solar, solar, eólica. Então está em dois estados aí, por exemplo, e com pipelines aí diversificados. E para termos uma melhor noção do que vem pela frente, vamos colocar a Lopar em números, né? Em quilômetros de transmissão, ela tem 6.408 atualmente e tem aí em implantação 1.521. Então em breve teremos aí 23,7 do que ela tem hoje de aumento, 23,7 de aumento aí em quilômetros de transmissão. Além disso, nós vamos continuar tendo novos lotes em leilão pela Anel e ela pode ganhar alguns por conta aí da boa situação financeira que ela tem. E como plano B, ela ainda pode ir recorrer aí à execução aí do CAL, né? De compra junto com a PFIN11. Aí ela tem que avaliar matematicamente se faz algum sentido. Como nós vimos recentemente, ela adquiriu lá um das partes de transmissão. Ela calculou como positivo isso. Então seria aí um plano B, né? Na geração de energia, ela tem aí 673 megawatts e uma potencial aí de 124 em implantação, 18,5. Tem alguns aí em licitação ainda, um pouquinho mais atrasado, mas o total aqui em vias, né? De estar em algum momento implantado teria um aumento aí de 21,9. Então olha só como essa empresa tem bastante coisa já em vista, né? Construções em vista. Então é um case tranquilo para longo prazo de verdade. E dando uma olhada nos seus fundamentos, né? O PL da empresa tem média aí de 10, mas ela está hoje em 5,21. Um indicativo que a ação está bastante barata, né? Abaixo da média, bastante abaixo da média o PL. Vem reduzindo, inclusive, com o aumento do lucro que ela está tendo, né? O PVP também está abaixo, 1,11, a sua média é 1,22. Então está aí 9% abaixo, também vem reduzindo. A empresa vem melhorando os resultados, né? Vem expandindo e a cotação não vem acompanhando recentemente. A gente vê a dívida dela, está elevando bastante. É lógico, todo esse crescimento exige investimento. Mas o que importa no final do dia é se está tendo resultado e está trazendo. Olha só essa curva de EBITDA. Gigante crescimento e vai ter mais, como nós já vimos em 2022, né? Então começa a trazer excelentes resultados. A dívida líquida por EBITDA, no final das contas, cai pra caramba, né? Porque a empresa está se endividando mais, mas só que o EBITDA está crescendo muito mais. Ou seja, a sua capacidade de pagamento da dívida tem se elevado mais do que a sua dívida em si. O que proporciona a empresa, com essa dívida de 1,69, dívida líquida por EBIT, uma capacidade total de se alavancar mais e conseguir, inclusive, ganhar aquele leilão que nós acabamos de falar. Na sequência, a gente vê aqui o resultado de tudo isso. É um lucro muito bonito. uma diferença gigantesca entre o dividendo e o lucro. O que isso indica, né? Que a qualquer hora vai começar a ter dividendos maiores, né? Já está começando isso aí. É um evento que não vai ter como não acontecer. Uma hora vai acontecer. Eu já acho que vai aumentar mais um pouco em 2022 e mais ainda em 2023. Então, no meu entendimento, esse aí é um momento, é por isso que eu estou comprando a Lopata. E o dividendo dela agora subindo aí de 1,63 para 3,36. Parece pouco, mas esse aumento vai continuar. E cada vez que aumentar, não é um aumento para depois cair, tá? É um aumento sustentável. Como nós vimos, o lucro lá é totalmente sustentável. Um dividendo maior. E aí, quando ela atingir aí o patamar de elétricas padrão, de 7%, 8%, né? Às vezes 9%. É muito difícil os dividendos ficarem na casa de dois dígitos. Essa é a raridade desse ano aqui, inclusive. Mas aí, um 8% de dividendos é algo fantástico. Então, quando ela atingir esses números aí, ela vai ficar consolidada entre as melhores pagadoras de dividendos da Bolsa. Mas aí, a pessoa que quer comprar barato para ter um yield on cost, aí sim, de dois dígitos, essa é a hora. É isso que eu estou fazendo. Porque quando ela estiver pagando 8%, meu yield on cost vai estar muito melhor, porque eu vou estar comprando ela barato. Então, eu vou estar ganhando um yield aí de dois dígitos, né? Bom, então assim, essa é pelo menos a minha perspectiva. Isso não quer dizer que vai acontecer também, né? Exatamente do jeito que eu estou falando. Às vezes, a cotação pode ficar enrolada, inclusive, né? Porque a gente vê aqui no último ano, a empresa caiu 3,25. Ela foi enrolada. E na minha carteira principal, a Alupar foi uma das responsáveis aí por começar a perder o equilíbrio entre minhas elétricas e bancos, porque eu comprei bastante ações elétricas aqui. A Alupar foi uma delas, naquele possível evento lá do dedo nas elétricas, né? Mas na carteira aqui, investindo 250 reais por mês, que eu tenho com vocês, a carteira começou no fim do mês, né? Então, ela já tinha sentido essa alta e eu comprei em meados aqui do mês 4. Em algum desses momentos aqui, não sei exatamente qual, mas foram duas ações apenas, é só 250 reais por mês, né? E hoje eu comprei mais um pouquinho. Então, dando uma olhada aqui na Alupar, ela está entre as ações levemente positiva por conta dos dividendos, que em termos de preço, talvez esteja um pouquinho negativo. Enfim, e aí na carteira investindo 250 reais por mês, eu sigo uma metodologia básica, tá? Muito básica. Eu tracei aqui o plano da carteira e eu vou seguindo. É aquilo que vocês, muitos de vocês gostam, que acham que na minha carteira principal às vezes eu complico. Assim, é cada estilo, né? Como eu tenho bastante tempo para acompanhar a bolsa, eu posso às vezes complicar um pouco mais, muito raramente vender, ficar decidindo ali milimetricamente qual a melhor ação para comprar, né? Aqui é mais o básico. Compro 3 aportes por mês, 250 reais por mês, tem que ter o peso certinho, então é isso. E também vai dar certo no longo prazo. Ela está um pouquinho pior no momento que a minha principal, mas eu sei que no longo prazo não vai ficar tão diferente assim, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nos setores. Nós temos os setores divididos em saneamento 11%, bancos 23,5%, seguradoras 15%, elétricas 30,5% e commodities 10%, FIS 10%. E o que nós teremos que ajustar aqui os aportes? Teremos que diminuir o saneamento um pouquinho, mas então é só manter ela e ir comprando os outros. Bancos está em linha, 4% abaixo está em linha. Seguradoras, aí sim está na hora de comprar, né? Precisa de 8,5%. E quais são as ações que eu vou estar muitíssimo de olho aqui? Porto Seguro e Carseguridade. Ações que tem um case aí de crescimento e dividendos, eu gosto bastante quando tem cases assim e essas duas aí estão baratas. Para mim, no momento, são as duas melhores seguradoras, tá? Embora a Solar Merck esteja bastante barata também, né? É assim, eu prefiro essas duas aqui. Então, por isso que eu deixei as duas no radar aí, eu ainda não tenho elas no portfólio. A BB Seguridade já tem, está aí mais ou menos em linha com a meta de peso dela. Tem metas por ações também, tá? Então, no setor elétrico, temos que ter 30% e nós estamos aí em linha, está bem em linha, até difícil resistir aí o peso certinho nas empresas, né? Mas a gente vai tentando aí. Daqui a pouco, a Taesa tem que entrar também no portfólio, né? E aqui, o setor de commodities e outros teria que ter 10%, está um pouco, está bem abaixo, né? Por quê? Porque a ação que eu estava aí, top picking para mim, né? Seria a Aura Minerals. Porém, está bloqueado o HB para eu comprar. Não posso fazer compra da Aura Minerals. Acabei de descobrir isso. Na todo investimento, eu tive que separar a minha carteira, né? Dessa carteira de 250, eu não consigo comprar a Aura Minerals. Então, qual era a minha primeira opção? Aliás, antes até da Aura Minerals, era exatamente a Home. Mas como eu sigo regras de após, 250 reais por mês, quando eu ia comprar ela, eu não estava com dinheiro no caixa. E aí, quando eu transferi, no começo do mês, aí lá, podia ir a 5 por aí, já tinha dado uma alta, mas ainda assim, está super no radar a Home, porque no longo prazo, eu ainda acho que ela está muito barata. Então, talvez a Home acabe sendo aí a minha empresa de commodities e outros, barra outros, que ela não é bem commodities. a ser escolhida aí, porque a Petrobras já está um pouco enrolada no momento, e na alta até que pode ser interessante, mas os dividendos dela estão um pouco arriscados, tem que ver o que ela vai fazer em termos de investimento, mas elas são muito promissoras também, a Vale também é bem interessante, mas o minério não está muito estável para tomar uma decisão, e a Febrasa acho que está um pouco esticada, embora seja uma empresa fantástica. A maior rentabilidade da minha portfólio principal é exatamente a Febrasa, quase o dobro, se eu não me engano, fantástico a Febrasa, enfim, e os fundos imobiliários aqui está bem em linha e com o proposto. Dando esta configuração de carteira, temos aqui então 34,1 em energia, 27,7 em bancos, aí temos o setor de saneamento um pouquinho acima, o setor de seguradoras um pouquinho abaixo, o setor de saneamento, na verdade, diga-se de passagem, essa não é par, apenas, commodities 4,5 e fiz 7,9. Então, essa aqui é a configuração da carteira. Então, deixa aí nos comentários se você acha que eu escolhi a ação de energia correta para aumentar o peso, que eu queria comprar um pouquinho de elétricas ou deveria ter escolhido outra. Lembrando que a Transmissão Paulista até poderia ter posto, mas eu estaria evitando por conta que ela já está com peso aí acima, eu tento manter as regrinhas também de peso dentro das ações. Bom, então, essa foi a compra da Transmissão Paulista e a próxima, qual que você acha que está mais em conta? Caixa Seguridade, Sul América ou Porto Seguro? Eu não tenho nenhuma das três, duas devem entrar para ficar com três seguradoras aí na carteira. Eu espero que tenham gostado, um abraço e até o próximo, valeu! Transmissão Paulista